Na semana passada, nós mostramos aqui, em primeira mão, a preocupação com as obras na Avenida Parigô de Souza e também todo o transtorno no trânsito que essa obra grande poderia causar. Os trabalhos começaram e a gente foi lá ver de pertinho como será o impacto disso. A promessa é que depois tudo melhore e muito. Esta é a segunda fase da obra que vai revitalizar o canteiro central da Avenida Parigô de Souza. Antes, a ciclovia não era muito funcional. Com certeza vai ser melhor, porque assim ficava ruim para passar. Quando estava passando um ciclista, o outro já não passava. E agora vai ficar bom. Assim que o trabalho terminar, quem mora no bairro ou faz exercício físico poderá aproveitar também a nova pista de caminhada. Nesta etapa, são 900 metros entre a Avenida São João e a Nossa Senhora de Fátima. O investimento é de 780 mil reais e a promessa é utilizar um material mais moderno e resistente, tanto na pista de caminhada quanto na ciclovia. Aqui está sendo feito de um método diferente, um método com concreto, onde nós não temos problema também daquela invasão das ervas daninhas e da grama em cima da ciclovia. Respeitando sim a permeabilização ao lado com grama também, também preservando o que a gente tem de árvores, de IPs no meio da via. A iluminação a gente já colocou nas laterais já, os superpostes estão sendo retirados também. Então tudo isso está sendo feito e é primordial. A nossa intenção é melhorar o fluxo das pessoas e principalmente do pedestre e dos ciclistas na ciclovia. O seu Celso gostou da ideia, mas ele também pede por mais sinalização, já que a avenida é uma das mais movimentadas da cidade. A única coisa que precisaria fazer é sinalizar um pouco mais essas faixas de pedestre. Como a gente está no trânsito toda hora, que eu tenho transportador e estou toda hora fazendo entrega, a gente vê, o pessoal não respeita e ali é um lugar muito perigoso. É uma obra como um completo, não é somente a pavimentação aqui, mas assim, a sinalização da parigô dos dois lados, né? Onde principalmente o fluxo de idosos é muito grande nessa região por conta do INSS também, então também vai ser refeito. Já está dentro do departamento de trânsito isso, tanto quanto a sinalização horizontal e vertical da ciclovia, a parte das faixas de pedestre também. Ah, agora com a promessa de atender as necessidades dos pedestres, o morador do Jardim Gisela até se animou a começar a vida fitness. Você pode ver que lá na frente já ficou bem bonito, aqui vai ficar bem tranquilo. E para nós que moramos aqui pertinho, para nós fazer caminhada é uma boa, né? Fazer o exercício, manter a saúde em forma. Não sei quando, mas o que nós vamos fazer, vamos, né? Eu gosto dessa franqueza, isso é importante quando a gente conversa com os moradores. A parigô de Souza é uma das mais importantes vias da cidade de Toledo, permite acesso a outros pontos do município, a ciclovia é relevante, a parte dos pedestres também, permite acesso à rodoviária da cidade. Então essa obra era muito aguardada, os moradores precisam de paciência e os motoristas também de cautela no trânsito. Vai demorar um tempo, mas é para melhorar. A cidade vai crescendo, não tem como fugir de obra, né?